Muito bem, gente. Então, nós vamos falar rapidamente de algumas articulações aí do coxo femoral, do equino, que é do membro pélvico do equino. Quero observar para vocês que eu trouxe a peça com as articulações serrada, tanto o osso coxal como o femoral. Então, eu trouxe aqui a peça inteira para vocês verem como é que é essa peça inteira. Ela está em vista ventral, tá? Está em vista ventral a peça inteira aqui, só para vocês terem uma relação. E agora aqui eu vou falar aqui das articulações. Então, só para recordar bem rápido, eu tenho aqui a proximidade distal do osso femoral. Eu tenho o terceiro trocântor, que está aqui. Eu tenho o trocântor maior, tá certo? E o trocântor menor, correto? Eu tenho o osso isquio, eu tenho a região pumbiana, né? E o hílio estaria aqui. Tá bom? A cabeça do fêmur é essa. O colo do fêmur é sempre por baixo. Então, veja bem. Este ligamento aqui, essa fita aqui, tá certo? Vocês estão vendo, eu vou aproximar um pouquinho mais a imagem. Este ligamento é aquele ligamento acessório do osso femoral. Ligamento acessório do osso femoral, tá certo? É este aqui, ó. Essa fita maior. Eu quero observar para vocês o seguinte. Abaixo dele, tem um outro ligamento, tá? Que passa aqui, nessa disposição. Que ele tem a origem na cabeça do fêmur. E vai até aqui o osso femoral. Tá certo? Ele tem a origem na cabeça do fêmur. O outro. E vem até aqui. Este sim, tá certo? É o ligamento da cabeça do osso do fêmur. Então, é este aqui, ó. Que passa nessa disposição aqui, tá? O de cima, acessório do osso femoral. E o de baixo, ligamento da cabeça do osso femoral. Este ligamento aqui, ó. Que vocês estão vendo passar aqui. Ele é o ligamento, tá certo? Transverso do acetábulo. É o ligamento transverso do acetábulo. Eu tenho a margem do acetábulo. Que é justamente essa aqui, ó. Tem uma margem do acetábulo. Vou mostrar pra vocês. Tá? Que é isso aqui. Correto? Margem do acetábulo. Eu tenho a cápsula articular também. A cápsula articular que recobriria toda essa parte aí. Que é aquela... Vocês vão perceber que é uma cartilagenzinha que fica acima, tá vendo, ó. Uma cartilagem que recobriria tudo isso aí. Ela sai tanto do acetábulo como do fêmur. Tá? Ela recobriria tudo aqui. Tá certo? Ó. Então, é uma cartilagem, tá? É uma cápsula articular. Ela recobre tudo. Tá certo? Então, vamos fazer uma revisão rápida. Ligamento. Que é o mais grosso, né? Vamos dizer assim, o mais denso. Acessório do osso semural. Eu tenho o principal aqui, ó. Aqui embaixo. Com a origem na cabeça do fêmur. Vocês pegam essa relação? Que é justamente o ligamento da cabeça do osso do fêmur. Eu tenho esse que passa nessa disposição. Tá? O ligamento transverso do acetábulo. Então, essa aqui é uma peça com pequenas articulações, com poucas. Do coxo femoral, do membro pélvico, do equino. Do coxo femoral, do coxo femoral, do coxo femoral, do coxo femoral. Do coxo femoral, 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 do coxo femoral